Aconteceu na terça-feira, 9 de julho de 2024, com o Boeing 777-300 da Latam, no aeroporto de Milão, na Itália. O avião estava decolando para realizar o voo LA8073 para Guarulhos, quando arrastou a cauda na pista durante alguns segundos. E as imagens chegam a ser até um pouco impressionantes, mas vamos entender não o que aconteceu, porque eu não sei ainda, mas como é que funciona esse negócio. Olha só, o que se sabe também desse incidente? E você sabia que isso aí é testado pelo fabricante? Pois é, eu já vou te contar. O que a gente sabe é, o 777 da Latam decolou, voou durante um tempo para queimar combustível e pausou novamente no mesmo aeroporto de Milão, lá na Itália. O caso, claro, está sendo investigado, pois o Boeing ficou sem sustentação suficiente para decolar. E por que será que pode ter acontecido isso? São inúmeras razões. Algumas pessoas afirmando que o piloto deveria ter abortado. Bom, você já imagina o tamanho do conhecimento desse tipo de pessoa que comenta isso na internet. Esse tipo de situação é treinada pela tripulação e se o avião levantar, vamos usar termos bem simples, levantar o bico, pois ele está na velocidade para fazer isso e ele vai precisar decolar. Não tem outro jeito. O avião não vai poder baixar o bico e pousar. Está no manual do fabricante, gente. E já aconteceu, eu vou citar um caso aqui, mas já aconteceu diversos casos e a coisa não teve um final tão feliz. Olha só o resultado do Garu da Indonésia em 1996, que fez justamente ao contrário. Ele já havia levantado o bico, estava na velocidade para decolar e resolveu abortar a decolagem. O avião obviamente não conseguiu parar e o problema desse DC-10 foi em um dos motores. Sim, o DC-10 estava preparado para decolar com um problema em um dos motores, mas o piloto não seguiu o fabricante. Tem um vídeo sobre esse Garuda, procura aqui no meu canal. No caso da Latam não se sabe o motivo ainda, se foi, por exemplo, um problema no motor, se foi um problema de balanceamento, se a velocidade não estava correta para decolagem, enfim, são inúmeros fatores para identificar o que rolou com esse 777. Tem até um nome para o que aconteceu, é Tail Strike na aviação, que olha só, curiosamente, é colocado à prova durante o desenvolvimento e certificação da aeronave. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos para você entender como é que funciona isso. Um Airbus A310 fazendo o teste com a chamada VMU, na tradução seria a decolagem com velocidade mínima. Pode ser o que tenha acontecido com a Latam, a gente não sabe ainda, mas bem parecido. Obviamente que é tudo feito sob um controle do fabricante. Eles estão fazendo aquilo para ver se dá certo. Claro, isso depois é levado para a vida real e foi o que aconteceu no caso da Latam. Ah, mas você está mostrando um outro avião. Houve outros aviões até maiores do que o próprio 777. Olha aí o 747 fazendo o mesmo teste. Está achando que, por exemplo, o Air 380 não fez? É claro que ele fez e decolou conforme o esperado pelo fabricante. Eu achei o teste de VMU do 777-200 que é a primeira variante desse modelo. Do 300 eu não consegui achar, mas olha só. Viu só? Portanto, é algo que a gente pode esperar. E vamos falar assim, esperado que aconteça, entre aspas. Pois, se acontecer, a tripulação sabe justamente o que ela vai fazer. E naquela situação só existia uma opção. Decolar. E pelas imagens ficou bem claro que o Boeing não iria abortar a decolagem de jeito nenhum. Pois a tripulação foi treinada para isso e seguiu o manual. Olha só que beleza. Afinal de contas, a companhia aérea não investe treinamento à toa. A aeronave dos anos 2000 também fizeram os mesmos testes. Vamos dar uma olhada no 787 que você está vendo aí. O Airbus A330NL fazendo exatamente o mesmo teste. Ou seja, todas as aeronaves da aviação comercial fazem esse teste. Assim como da aviação militar. E provavelmente vai surgir alguns comentários do tipo Nossa, eu estou defendendo... Quer dizer, André, você está defendendo a Latam, né? Como se eu precisasse fazer isso? Se eu quiser, eu vou lá e compro uma passagem na Latam. Ou o piloto vai ser demitido. É o pessoal que já tem o relatório pronto do que aconteceu nesse incidente. Gente, o negócio é bem complexo. E dependendo do caso, pode se levar até meses analisando todos os dados do ocorrido. E só o relatório final da investigação vai apontar os fatores que contribuíram para que o incidente aconteça. Com certeza, esse avião vai ficar parado por algum tempo. E a Latam vai precisar readequar a sua malha. A aeronave do incidente foi justamente o PT Moog. Olha ela aí, ó. A mesma que em 2018 estourou 12 pneus durante a decolagem de Confins em Minas Gerais rumo a Londres. Houve uma pane elétrica na época que obrigou o avião voltar ao aeroporto de Confins. E ele estourou os pneus e teve um princípio de incêndio justamente devido ao avião estar acima do pouso permitido. Mas olha só, mesmo acima do permitido, ele é projetado para pousar em segurança. Ou seja, dois incidentes com o Mug e tudo bem, ninguém se feriu nesses dois incidentes. Agora é só aguardar o relatório final para a gente entender o que pode ter acontecido com esse 777 da Latam. A aviação é segura, meu povo. Olha aí. As imagens realmente impressionam que o avião ficou assim, ó. Mas conseguiu decolar e pousar em segurança. Forte abraço. Até o próximo vídeo.